Comece por laminar a courgette, depois corte em tiras finas simulando um esparguete. De seguida, salgue toda a courgette e reserve por 10 ou 15 minutos para extrair o excesso de umidade. Passado esse tempo, escorra a courgette. Coloque as desnudas no prato, guarneça com as anchovas, raspa de limão e algumas azeitonas galegas. Finalize com as folhas de manjericão e um fio de azeite.